E aí beleza? Aqui quem fala é o Muka trazendo para você mais corridas no modo online do Forza Horizon 4 E como você está vendo no ícone ali eu estou fazendo lives na Mixer tá? Esse conteúdo aqui faz parte da live na Mixer Quem quiser me seguir lá o link está fixado nos comentários Eu estou com a meta para virar parceiro da Mixer Eu tenho que ter 2 mil seguidores, já estou na casa dos 700 É um número muito bom para um canal que está começando agora Então vamos ver se a gente consegue bater essa meta aí Porque a plataforma vai ficar muito, muito mais leve para você que gosta de assistir lives do Forza Horizon 4 Como você está vendo aí eu vou começar com o Porsche 911 2019 Esse carro aqui infelizmente ele é de DLC Eu achava que esse carro era gratuito É um carro que compensa comprar tá? Eu não tenho certeza mas se você for comprar carros separadamente Eu acredito que deve estar na casa de uns 6, 7 reais Esse carro aqui compensa muito comprar O Bruno Venom por exemplo ele comprou o TVR o Grift Eu acho que essa é a pronúncia desse carro do novo TVR que saiu Ele comprou aquele carro lá Deve que foi na casa dos 6, 7 reais Que eu acho que é um preço assim que vale a pena comprar se o carro for bom E esse carro aqui compensa muito É um carro que tem uma aceleração muito boa Tem uma manobra bem legal também Um carro que tem aceleração, manobra e velocidade final Um carro bem completo para o modo online Um carro assim alternativa muito, muito boa Como você está vendo aqui Só tem inscritos o pessoal da live da Mixer Recebe a notificação quando eu abro a live na Mixer Eu já fico online quando eu abro a live lá Como eu havia dito né Eu tentei pegar uma internet com uma velocidade legal E olha só Loucura E assim ó Consegui pegar uma boa internet Já estou conseguindo fazer uma boa live Chama a galera Como você está vendo aqui Quando você chama o pessoal que é inscrito do canal Que corre bem também Aí fica mais competitivo as corridas Não são jogadores aleatórios que estão aqui É por isso que fica, é muito bom né Tem muita briga legal Agora dá para a gente trazer muitos momentos legais Depois que eu terminar as lives né Eu gostaria de fazer no Youtube né Que é uma plataforma muito boa de fazer lives também Mas o pessoal está gostando bastante da Mixer tá Apesar que eu não sou parceiro ainda Ela está, está tendo uma boa Assim, o pessoal não está reclamando da questão de travamentos Eu achava que o pessoal ia reclamar bastante né Porque eu faço a live em Full HD Aí como eu não sou parceiro da Mixer Quem é o espectador ele não tem a opção de diminuir a resolução da live Então complica um pouco Para quem tem um celular mais fraco Ou tem uma internet mais fraca Para isso pessoal dificulta muito essa questão de resolução de lives né Mas ainda bem ninguém está reclamando quanto a isso Eu acho que a Mixer deve ter feito alguma atualização sobre isso Eu vou tentar virar membro pró da Mixer também Porque quem é pró na Mixer tem a opção de ter aquela engrenagem que muda a resolução da live Ou mesmo se eu vira o parceiro Então é muito importante você que gosta de lives Me siga lá Até você mesmo que não gosta de acompanhar lives Só gosta de ver os melhores momentos Me siga lá para dar aquela força para mim Para a gente continuar trazendo esse conteúdo tá Quando eu conseguir arrumar o meu PC Eu quero fazer lives nas duas plataformas Tanto para quem prefere mesmo o YouTube E outros que preferem a Mixer Eu acho a Mixer muito melhor Porque já é uma plataforma focada em lives Muito legal Tem um sistema lá de doação que você não precisa gastar nada Então é uma plataforma bem mais divertida e mais focada Lembrando Deixa aquele like Manda aquele salve aí para mim nos comentários Para gerar aquele engajamento Corrida número 2 Agora a gente vai de Corvette 2009 Dá até para fazer Dodge Viper versus o Corvette O Fábio está com o Dodge Viper 2008 ali São carros que são bem competitivos O meu carro tem mais velocidade Então o Dodge Viper 2008 é um carro mais para manobra É um carro muito, muito bom Eu sempre recomendo o Dodge Viper Principalmente para quem está começando Dodge Viper, o Alfa Romeo 8C São carros que tem uma manobra muito boa É um carro bem tranquilo para quem está começando Porque geralmente quem começa a jogar E não conhece muito o jogo Não sabe muito as manhas que a gente fica compartilhando aqui no canal Às vezes a pessoa pega um carro tração traseira Ou pega uma configuração ruim Porque quem é daqui do canal sabe muito bem Que configuração de tonagem faz uma diferença muito, muito boa no desempenho Ele bateu ali No desempenho faz diferença Agora na questão de milagre Eu sempre falo isso Milagre e configuração de tonagem não faz nenhuma Não adianta a pessoa ter uma boa configuração de tonagem E ela não conhece os limites da pista Anda com as assistências ligadas Em breve o pessoal pede muito para eu fazer o vídeo de manual com embreagem Eu estou sem câmera aqui porque eu queria filmar o controle Para mostrar direitinho como funciona para a galera Então eu vou dar um jeito de arrumar uma câmera para eu fazer esse vídeo Que não é tão complicado Eu tenho que fazer um vídeo também de atualização Da questão da configuração avançada do controle Porque como atualizou e mudou lá o layout A configuração é a mesma Mas tem muita gente que não está conseguindo acessar Que eu achei bem simples E eu achei muito bacana que dá para você fazer várias configurações do controle Coisa que deveria ter no novo Need for Speed Que os criadores de conteúdos não falam muito sobre essa questão Os caras só pegam o jogo lá e ficam só jogando no modo online, modo carreira E não fala mais profundamente Principalmente para nós que gostam mais dessa parte técnica do jogo Corrida online número 3 Agora a gente vai de Audi RS6 2015 Um carro que tem uma manobra muito, muito boa Se eu tiver sorte aqui e não errar Mas errar com um carro que tem bastante manobra é difícil Se não errar eu consigo ter uma vantagem muito boa Em relação aos outros carros que tem aqui Porque geralmente eu faço uma análise Na hora que eu entro no modo online Se eu vejo que a galera está correndo com carros normais Eu pego um carro normal Agora se tem aquele um ou outro jogador Que está com um carro assim Com nível alto né Tipo um NSX Um Ford GT 2005 Então a gente tem que subir um pouco de nível né Porque o Forza Horizon já está há muito tempo no mercado Então a galera já descobriu quais são os melhores carros Acredito que deve ter muitos carros ainda Que a gente vai descobrir principalmente na classe A Depois que der uma nerfada lá no Bonnie Sheik Ou tirar ele do modo online Ou do modo rivais Com certeza vai aparecer muitos carros na classe A Que o pessoal deixou de lado Porque quando você tem um carro no modo rivais Que ele é um carro assim Que tem um nível altíssimo Geralmente o pessoal desiste de procurar outros carros Que consegue ficar próximo dele Porque assim, principalmente o Trator O Trator é 7 segundos mais rápido Do que o segundo melhor carro da classe B Então geralmente quando o carro fica nesse nível assim Aí geralmente o pessoal deixa de lado A questão de rivais e modo online E só foca no Trator Porque vai ser muito difícil achar um carro que anda no nível dele Ainda bem que vão dar ou uma nerfada Ou proibir ambos o Trator e o Bonnie Sheik De correr no modo online Então o pessoal vai dar aquela pesquisada a mais Nos carros da classe A e classe B Isso é bom para nós Agora pra mim não tá tendo problema né Porque eu tô fazendo lives na Mix E a gente pode montar lobbies com apenas um carro Vamos finalizar com essa corrida de velocidade com o Q1 O carro do evento sazonal O carro eu achei ele mediano tá Eu acho que a maioria do pessoal achou um carro mediano O peso dele é um peso assim que ele chama muita atenção Não é um carro pesado Tem uma manobra boa Só que o problema é a questão da aceleração Se eu trocar de motor ele vai subir para a classe S2 E lá na classe S2 piorou o nível de competição Apareceu uma mensagem ali na tela dizendo que Olha só Condições de internet ruins né E a minha experiência no jogo pode ser alterada ou modificada Coisa assim Isso acontece quando por exemplo Se você fica fazendo downloads né E não apaga o Mac alternativo do Xbox Esse problema é para quem tem Xbox E eu estava fazendo uma live né Na outra semana E eu estava com esse mesmo problema Depois dessa corrida aqui eu vou apagar o Mac tá Porque é Olha só E pior que altera mesmo a sua experiência no jogo Tem carros por exemplo Que ele não consegue ter o desempenho dele máximo Porque Alguma coisa Eu acho que foi depois dessa última atualização Eu estava com esse problema né Eu estou com esse problema aqui Mas parou né Quando a mensagem ali em cima some Aí o problema para Só que quando você fica constantemente com esse problema E o carro do pessoal fica mexendo para lá e para cá Muitas vezes você pode bater em um jogador sem querer Você está passando do lado dele De repente o carro dele vai lá para o outro lado da pista sozinho É porque na câmera dele você jogou ele para fora da pista Ou o seu carro não tem o desempenho que ele tem sabe Por exemplo você pega um Ford GT 2005 E perde para uma McLaren 600 LT Você pode ter principalmente em retas né Você pode ter certeza que tem alguma coisa errada na sua rede Beleza? Fica ligado quanto é isso Lembrando Deixa aquele like aí Manda aquele salve para mim nos comentários É muito importante para gerar esse engajamento Eu preciso lembrar sempre para a gente continuar nessa pegada que está tendo Que é muito muito boa tá Quem puder me siga lá na Mixer Vai dar uma força muito boa para mim Chegar logo nos 2 mil seguidores Para mim virar parceiro da Mixer Para ficar uma plataforma mais leve Eu poder ganhar alguma coisa com isso E arrumar o meu computador Para a gente trazer mais e mais conteúdos para você Beleza? Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho